Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um Docto Entrevista e eu estou recebendo hoje o senhor Nilton Castro Moraes, que é engenheiro agrônomo e também assessor especial de café da CEAPA, que é a Secretarista Dual de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento de Minas Gerais. E ele veio para a Caratinga fazer uma visita junto com o secretário Pedro Leitão. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso Docto Entrevista. Ok, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. O senhor é de onde, senhor Nilton? Eu sou de Pedra Azul, uma cidade lá no Vale de Jequitonha e há muito tempo. Eu vim para a região da Zona da Mata, vim estudar em Viçosa, fazer o curso de Engenharia Agronômica. Me formei, casei também em Viçosa. Voltei para trabalhar um pouco lá no Vale de Jequitonha, nas cidades de Francisco, Badaró, Pedra Azul e Almenara. Depois retornei a Viçosa para fazer um mestrado e tive a oportunidade de, por aí, continuar trabalhando pela Emater, que é a empresa em que eu trabalho. E, desde então, eu estou em Viçosa, trabalhando com café. Há seis anos fui convidado para também participar desse trabalho lá na Secretaria e agora, sob as diretrizes do secretário Pedro Leitão, desenvolvendo esse trabalho aí no Estado com cafeicultura. O senhor já conhecia Caratinga? Já conhecia. Eu tive duas passagens, se não me engano, por aqui, passagens mais rápidas e hoje que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a cidade e, principalmente, as pessoas. Tive, nessa vinda cá, esse encontro com diversas pessoas e, especialmente, pessoas de diversos segmentos do café, para poder melhor conhecer as demandas, melhor conhecer aquelas questões que diversas entidades e pessoas gostariam de ver mais trabalhadas aqui em Caratinga com relação ao café. Sim. E o que o senhor pôde ouvir? O que que mais o senhor leva para o secretário até, né? O que que vocês acharam, assim, mais interessante? A gente, nessa, foi um rápido contato com diversas pessoas, mas, assim, eles mostraram muito ávidos por desenvolver cada vez mais, já é bastante pujante a cafeicultura aqui, mas eles demonstraram muito interesse em desenvolver cada vez mais essa atividade, já que ela tem um peso muito grande na economia local e regional. E trabalhos tanto com produtividade, trabalhos com qualidade de café, trabalhos com a colocação melhor desse produto no mercado, né? Então, tem trabalhos aí de pesquisa, trabalhos de articulação comercial, né? São diversas frentes de trabalho que podem ser cada vez mais desenvolvidas aqui, em que pese o esforço que muita gente já vem fazendo nesse sentido, né? E parece que o senhor já tem visita de volta, né? O senhor já está programado, né? É verdade. Recebeu alguns convites? Nesse contato aí, por exemplo, a gente teve o convite do sistema Cicobi, Bancobe, para participar da FENASC, que vai ser realizada no período de 24 a 26 de agosto, né? Quando o sistema oferece aí aos diversos segmentos do agronegócio café regional, a oportunidade de participar de eventos técnicos e também de realizar negócios, né? Então, a gente foi convidado e deveríamos estar aqui nesse período discutindo alguma coisa sobre gestão, sobre conjuntura, sobre tecnologia de café. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse da Secretaria, do apoio que ela tem dado à Caratinga, como tem sido isso e o que tem para o futuro também, né? Ok. Aliás, uma dessas atividades, aqui também hoje a gente teve a oportunidade de confirmar a participação, que é o Circuito Mineiro de Cafeicultura. É um evento que, sob coordenação da Secretaria, a EMAT realiza em todo o Estado, são aproximadamente 30 cidades polo pelo Estado, que tem esse evento em que a gente traz a discussão com, especialmente de cafeicultores, mas também de mais segmentos, questões de ordem também tecnológica, de gestão da propriedade, gestão da conjuntura, mercado de café e vai acontecer aqui no dia 28 de setembro. Haverá esse evento importante, realizado pela EMATER regional de Caratinga, com as suas unidades locais em diversos municípios e a gente vai estar aqui também participando. Eu quero crer que o secretário Pedro Leitão também estará privilegiando, prestigiando o evento aí e eu quero crer que vai ser bastante produtivo, bastante interessante a participação. Nós vamos falar mais sobre o café de Caratinga daqui a pouquinho, sobre o café mineiro, mas antes eu gostaria de perguntar ao senhor, desde 1860 o Brasil, pelo menos há dois anos atrás, era ainda o líder absoluto na exportação de café e é ainda? Ainda é. A participação do Brasil no mercado internacional de café, ela diminuiu um pouco dessa época para cá, mas ainda somos, com grande diferença para o segundo colocado no mundo, ainda somos o primeiro país. A gente produz hoje cerca de um terço de toda a produção mundial, exporta 34, 35, 36 milhões de sacas e é, sim, uma... é de uma relevância muito grande, né? Tanto que a safra brasileira um pouco que define a safra mundial, né? Quando o Brasil produz pouco, a gente sabe que o mundo possivelmente terá uma reação no preço do café como consequência disso, né? De lá para cá o Brasil perdeu um pouco dessa parcela de mercado, mas continua sendo, sim, o primeiro país produtor do mundo. E Minas Gerais tem uma importância dentro do Brasil também já de muitos anos e hoje produz aproximadamente 55, 60% de toda a produção brasileira, né? A gente costuma brincar que se Minas Gerais fosse um país, ele seria o país maior produtor de café do mundo, já que ele produz mais que a metade da produção brasileira, então se um país fosse, ele produziria, ele seria o primeiro lugar do mundo em produção de café. E com mais uma... é... um detalhe é que Minas Gerais produz quase que só o café arábica, que é o café de maior valor no mundo por ser um café de mais alta qualidade. Sim. Senhor Nilton, nós vamos falar daqui a pouquinho, continuar o nosso papo, mas nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta para continuar essa conversa sobre o café de Minas, café de Caratinga, nós vamos falar também da importância aqui que Caratinga está tendo, né? No cenário, o que mudou dos últimos 15 anos. Então, fique aí, é rapidinho e a gente volta. Música Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o Doctum Entrevista. Hoje eu estou recebendo o seu Nilton Castro Moraes, que é assessor especial de café da CEAPA, que é a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Ele veio a Caratinga fazer uma visita e está batendo esse papo conosco aqui. Nós estávamos comentando justamente sobre exportação, né? E falando internacionalmente, olha só, teve um simpósio de café especial em Budapeste. Na Hungria. E houve um convite para que a comunidade estrangeira viesse a Belo Horizonte, vai acontecer de 25 a 27 de outubro, a Semana Internacional do Café. Bacana, né? Um convite e tanto, né? Verdade. A Semana Internacional do Café é a iniciativa do governo do Estado de Minas, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com a FAENG, o SEBRAE e uma empresa chamada Café Editora. E essa empresa, Café Editora, que está participando do evento em Budapeste, fazendo a divulgação e esse chamamento à comunidade internacional para que venha ao Brasil nessa oportunidade de 25 a 27 de outubro. Essa é a quinta edição da Semana Internacional do Café. Ela tem ganhado importância muito grande no calendário de eventos da cafeicultura nacional. E é um ambiente extremamente interessante, porque ele procura aproximar os diversos elos da cadeia. Um pequeno cafeicultor, por exemplo, que tinha muita dificuldade de chegar a um mercado mais especializado, por exemplo, mercado internacional, ele tem lá a oportunidade de mostrar o seu café para compradores de diversos locais, diversas origens do Brasil e mesmo do mundo. E aproxima também outros segmentos, como o segmento industrial, o segmento varejista, o segmento de cafeterias. Então, é um ponto de encontro da cadeia do café brasileira e mundial. Cada vez mais mundial. Vai ser no Expo Minas, né? É no Expo Minas, em Belo Horizonte, no Expo Minas. O senhor estava falando no intervalo que tinha também outros investimentos, outros importantes acontecimentos para esta área, principalmente para os cafeicultores. Esse evento, a Semana Internacional do Café, ele ganhou importância, uma dimensão tal que a gente o coloca como uma política pública. É um espaço de desenvolvimento da cafeicultura mineira e mesmo nacional. Semelhante a outras políticas públicas que o Estado tem procurado implantar nas quatro regiões cafeiras do Estado e, portanto, também aqui na zona da mata e que tem seu valor aqui também em Caratinga. Um exemplo disso é o Certifica Minas Café, um programa de certificação de propriedades cafeiras que procura levar ao produtor muita orientação no sentido de uma melhor gestão da atividade cafeira, da sua propriedade, né? Além de que, ao final, em conseguindo cumprir os requisitos, ele recebe um certificado que assegura que a sua produção foi feita com critério de responsabilidade social e ambiental. É um selo já bastante... está no nono ano de trabalho com esse programa pelo Estado. É um selo hoje já que já tem visibilidade no mercado internacional, já tem bastante credibilidade. Aliás, o secretário Pedro Leitão tem nos cobrado uma expansão disso para que cada vez mais alcance mais produtores, que leve essa política pública cada vez mais a produtores, especialmente ao agricultor familiar, que não tinha antes uma oportunidade, um acesso a um programa de certificação. E, no caso de Caratinga, nós temos aqui um técnico, a EMATER tem aqui em Caratinga, um técnico exclusivo do programa e que faz esse trabalho aqui regionalmente. O produtor que se interessar pode procurá-lo e ele estará pronto a dar o acompanhamento, a assistência necessária. E também um outro trabalho bastante importante, e também nesse o secretário Pedro Leitão tem nos cobrado celeridade nesse trabalho, porque qualidade ele certamente já terá, que é a primeira vez na história que um Estado terá o mapeamento completo do seu parque cafeiro. Hoje, o parque cafeiro do Estado, ele é uma estimativa, é uma informação subjetiva. A gente não tem isso com precisão, porque nunca foi feito esse levantamento. Ele está sendo feito com modernas técnicas de censureamento remoto, depois um trabalho de formiguinha, de validação de campo. Então, a partir de março do ano que vem, que é quando está prevista a conclusão desse trabalho, a gente poderá divulgar que área exatamente de café Minas Gerais tem, qual é a nossa produção, onde que está espacialmente distribuído esse café do Estado, e qual é a cafeicultura, enfim, que a gente tem, qual a qualidade desse café. Então, bastante completo esse trabalho. E a gente sabe que já está bastante adiantado os técnicos que estão realizando, e até março do ano que vem, a gente deverá estar com esse trabalho concluído. Bastante importante para a cafeicultura de todo o Estado e para a Zona da Mata também. Que bom. Nós falamos sobre a exportação, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação àquela polêmica que houve da importação do café Conilon, que é produzido no Espírito Santo. Como é que ficou essa questão? Inclusive, o secretário teve uma posição firme com relação a isso. É verdade. São dois tipos, basicamente, de cafés produzidos aqui no Brasil. O Arábica, que é esse café de regiões mais altas. O café de Minas, quase exclusivamente esse que Minas produz. E tem um café chamado Robusta, ou Conilon, que é produzido principalmente no Espírito Santo. Alguns outros estados produzem um pouco. E Rondônia tem crescido bastante na produção dele. Esse café é muito usado para a produção do café solúvel e também para fazer blends chamados, são as ligas com outros cafés para a produção de cafés de várias qualidades. E, especialmente, a BICS, Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel, pleiteou uma importação desse café que viria principalmente do Vietnã, já que o café do Vietnã é mais barato do que o café Conilon aqui do Brasil, do Espírito Santo ou de Rondônia. A ideia era apenas fazer o chamado drawback, que é importação para reexportar e não para colocação no mercado interno. Mas isso, de qualquer forma, causou uma inquietação muito grande, porque tem uma questão até simbólica aí. Como assim o Brasil importando café? Isso causa uma certa estranheza. Fora a insegurança também, de uma possível mania, uma tendência do futuro. Vai que vira moda, né? É, vai que. Aí isso causou, inclusive, reação muito grande do setor de representação, do setor cafeiro. E foi aí que a secretaria achou por bem, o secretário emitiu uma nota em que manifestava o parecer contrário da secretaria nessa importação e conseguiram conter isso durante muito tempo. Parece que houve uma autorização aí, mas sem importação até então. Eles estão tentando ver se, aproveitando que ainda não houve importação, se consegue cancelar de vez essa autorização que teria sido. A área federal é que faz isso, o Estado não tem credencial para tanto. Então, foi feita a autorização, mas por enquanto apenas no papel novo, qualquer transação de importação. Sim. Senhor Nilton, nós vamos dar um intervalo, o nosso segundo bloco já terminou, e a gente volta rapidinho para continuar o nosso bate-papo. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Muito bem, estamos de volta com o Doctum Entrevista. Hoje eu estou recebendo o senhor Nilton Castro Moraes, que além de engenheiro agrônomo, é também um especialista em café, é assessor especial de café da CEAPA, que é a Secretaria de Agricultura Pecuária de Minas Gerais e Abastecimento também. Ele veio fazer a visita. A Caratinha está aqui nos nossos estúdios tendo esse bate-papo com a gente sobre o café. Eu queria perguntar para o senhor como que está Minas hoje com relação à produção de café. Eu diria que está bem. Minas Gerais tem uma expressiva parcela na produção nacional, como eu cheguei a comentar, há anos que a gente chega a 60% de toda a produção nacional. E Minas tem conseguido um desenvolvimento grande. E eu diria que o setor de pesquisa, por exemplo, que é da EPAMIG, vinculada à Secretaria, colocou no mercado diversos cultivares que são mais produtivas, que têm diversas resistências a pragas e doenças, por exemplo. São plantas superiores às que tinham no campo. Então, assim, a gente tem que conseguir um desenvolvimento bom. A gente, em qualidade, também avançou bastante. É certo que ainda há muitos polos aí que precisam de um desenvolvimento melhor da questão qualidade. Mas a zona da mata, que já foi conhecida como região de produção de cafés de baixas ou baixíssimas qualidades, hoje alcança, ganha concurso a nível nacional e mesmo internacional. Então, a gente tem, sim, uma condição boa na produção de café de qualidade e começa também a conseguir importantes espaços na colocação desse café, quer dizer, um espaço no mercado. Então, Minas Gerais, eu diria que conseguiu mudar a sua imagem, o Brasil como um todo, de produtor de commodity para produtor também de café de alta qualidade. E Caratinga se encontra neste quadro, né? O senhor me disse que nos últimos 15 anos houve um investimento muito grande na qualidade e isso teve um impacto. É verdade. Todo o estado, eu diria. E a zona da mata, a zona da mata, inclusive, tinha uma peixe, um estigma muito forte, que era região de produção de café de baixíssima qualidade. Ela virou essa página, né? A zona da mata e Caratinga, por certo, que dentre os polos aqui da zona da mata, também teve uma participação importante nisso. Então, Caratinga tem também hoje, Caratinga aí, região, né? Como o Polo, tem hoje produção de cafés de altíssima qualidade e apta a concorrer em qualquer mercado, com certeza. Qual que é o principal desafio dos cafetores hoje? O que eles dizem, o que eles pedem, reclamam, como é que está? Dependendo da região, da época, essa demanda, ela muda um pouquinho. Eu diria que um desafio que continua importante era que, além de ganhar concurso, mas isso fica um pouco situado na mão de um grupo menor de cafeicultores, que toda a massa de cafeicultores pudesse produzir um café de altíssima qualidade. Eu acho que seria um desafio importante, já que em outros aspectos, como, por exemplo, produtividade, já se conseguiu avanços importantes, né? E, algo que é muito reclamado por qualquer região cafeeira do país, é que a gente precisa fazer um marketing melhor do café brasileiro, né? O conceito do café brasileiro no mercado internacional vem mudando, sim, nos últimos anos, mas o marketing dele, mais agressivo, certamente nos ajudaria também, ainda mais. E a relação do café e a crise do país, como é que ficou essa situação em Minas? O café, como a agricultura como um todo, tem sido realmente o sustentáculo da economia brasileira já de algum tempo, né? Aliás, esse ano nós estamos com um recorde na safra também de grãos, né? De café também ou não? Esse ano não, a do ano passado foi maior, mas isso, essa flutuação, a pequena flutuação é natural, já que o café, como uma planta perene, ele tem anos, chamados anos de alta e anos de baixa, né? Isso é natural. Então não tem nada a ver com a crise, então, não? Não, não tem. Não, não tem. E o próprio preço, não diria que é um preço ótimo, mas é um preço que está num patamar razoavelmente remunerador, né? Então é um momento razoável, sim, da cafeicultura e aqueles produtores que têm uma boa produtividade, certamente estão conseguindo ter alguma lucratividade. Eu anotei aqui que o senhor estava falando sobre a onda do café. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, porque o café agora está na quarta onda. Explica para a gente, para os telespectadores. O mercado, ele cria algumas expressões para denominar, como é o caso, fases de alguma atividade. No caso, o café, o café, rapidamente, eles consideram que está na quarta onda. A primeira onda, que durou um século, mais de um século, foi basicamente produção de volume, de quantidade. O café como commodity, procurando aumentar o consumo de café mundo afora e também a produção. Na segunda onda, eles começam a preocupar o mundo, o mercado, os consumidores começam a preocupar um pouco com a questão qualidade. Aí aparecem as escalas internacionais de mensuração de qualidade de café, de avaliação de qualidade de café. Aparece o conceito de café especial, ou seja, sai de só quantidade para também qualidade. A terceira onda agrega mais atributos a essa qualidade, que é a história do café. A história dele, sob o ponto de vista de qual é a origem dele, de onde ele vem, quais são as características daquele local que o produziu. Quais foram as condições sociais em que esse café foi produzido, de respeito ao trabalhador, sem manchas como trabalho infantil, sem manchas como trabalho escravo. Um outro atributo que foi agregado é, por exemplo, as condições ambientais em que aquele café foi produzido. Ou seja, a história do café passa a ter valor, tanto quanto o café em si, como matéria-prima. E a quarta onda, eles agregam mais um atributo, além de tudo isso, de qualidade, além da história do café, também a oportunidade do comércio direto, o chamado em inglês direct trade, o comércio direto, entre o produtor e o consumo. A oportunidade que pequenos agricultores, por exemplo, têm de vender duas, três sacas de café de alta qualidade para uma cafeteria de um grande centro urbano, que vende apenas café de alta qualidade e também vende a história daquele café. Por isso, porque isso interessa muito hoje aos consumidores, até mesmo no Brasil, começam a ficar interessados nesse tipo de informação. No mercado internacional, no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, essa história do café já vem sendo valorizada há algum tempo. Estamos, portanto, na quarta onda. Café de alta qualidade, acompanhado da sua história e acompanhado da oportunidade de comércio direto entre os dois segmentos extremos de produção e consumo. Muito legal. Sr. Nilton, o nosso tempo terminou, viu? Como é que passa rápido? Passou rapidinho? Muito obrigada pela presença do senhor, um bom regresso, e que em agosto, quando o senhor voltar, gere bons frutos, tanto para o Estado quanto para os cafeicultores aqui de Caratim. Eu que agradeço, em nome da Secretaria, e vamos continuar nos empenhando lá. A liderança do secretário Pedro Leitão tem sido importante, as diretrizes que ele nos passa, a celeridade que ele nos cobra e a qualidade do trabalho, o empenho de cada um. E vamos continuar nessa batalha e tentando trazer essa colaboração para cada vez mais consolidar o desenvolvimento da agricultura em Minas Gerais. Obrigado. Bom, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e eu te aguardo, então, no próximo Dr. Entrevista. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho